Pois é, meu povo, alguém teve a brilhante ideia de juntar todos aqueles ingredientes que a gente gosta, que é o feijão verde, carne de sol, cuscuz, calabresa, torresmo. E aí, claro, o resultado não poderia ser outro. Foi aquele nosso prato típico, que é o arrumadinho nordestino. Quem vai ensinar pra gente agora é a Nieta Vieira. Nieta, você é chefe de cozinha, né? Explica aqui o que a gente precisa pra fazer esse arrumadinho. Quais são os ingredientes? Bacom, calabresa, torresmo, carne do sol, ovos, queijo, creme de nata, creme de leite, manteiga, cebola e cheiro verde. Só coisa gostosa, né? Não tem como dar errado, né, Nieta? E o feijão verde. E o feijão verde. Não, não tem como dar errado, não. Delícia! Nieta, explica primeiro qual é o primeiro passo agora pra gente fazer. Vamos fazer o feijão do arrumadinho. Creme de leite, em seguida queijo, creme de nata. Em seguida, a Nieta fez a farofa de cuscuz. Pra mim, é a melhor parte, viu? Bem prática. Mas tem uma dica na hora de preparar. É importante seguir a ordem dos ingredientes. Primeiro você usa o bacon, em seguida a calabresa, ovos e por último o torresmo. E pra finalizar, coloca aquela cebola e, claro, o cuscuz você vai colocando aos poucos. Ah, e você vai deixar separados 300 gramas de arroz e 400 gramas de carne de sol. Agora nós vamos montar o arrumadinho. Montar, deixar ele arrumadinho. Deixar ele arrumadinho. Primeiro começa pelo feijão. Segundo, o arroz. Em seguida vai vir a terceira etapa, a farofa. Pra finalizar, vamos colocar a carne do sol. Meu povo, eu tava conversando aqui com a Nieta. Vocês sabiam que esse prato aqui, o arrumadinho, a forma que ela fez, que ela montou o prato, tem 25 anos, né Nieta? É isso mesmo? É sim, tem 25 anos que eu criei esse prato. Quanto é que custa ele, mais ou menos? Se a dona de casa que tá assistindo quiser fazer esse prato agora. Ela vai gastar em torno de uns 50 a 55 reais. É. Quantas pessoas aí ela pode convidar? Até seis pessoas comem bem. É mesmo? É mesmo. Vamos provar agora, né? Tchau.